Olá, meus amores, tudo bem? Mais uma aula de matemática, mas a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente do costume que a gente está tendo, né? No livro, mas antes disso, vamos relembrar quais foram os dois últimos conteúdos que nós estamos trabalhando, porque um depende do outro, ok? Na semana passada, nós falamos sobre multiplicações, né? Multiplicação, que é o símbolo do X, certo? Que é apresentada a multiplicação. Por exemplo, no livro de vocês, teve como exemplo, né? Uma bicicleta com duas rodas. Vocês estão lembrando? Vocês estão lembrando que nessa atividade vocês fizeram sozinhos e a Tia Flávia pediu para vocês, depois de pedirem, que o pai de vocês olharem? Então, lá tinha várias bicicletas, sendo que cada bicicleta tinha duas rodas. E aí, fazia uma pergunta, né? Quantas rodas seriam necessárias para cada quantidade de bicicletas? E aí, vocês colocaram o resultado. Esta semana, a Tia Flávia fez alguns problemas matemáticos envolvendo tanto a multiplicação como a divisão. Nela semana que se passou, nós trabalhamos com o conceito de divisão. É quando eu pego o todo e divido por dois. Vocês estão lembrados? A Tia Flávia até usou os pirulitos. Vocês se lembram? E a Tia Flávia também tinha dois coleguinhas com ela, né? O João e a Ana. Eles ganharam uma quantidade de pirulitos e nós ajudamos eles a dividir essa quantidade, tá? Lá no livro de vocês, pede por dois. Então, se eu tenho, olha, seis pirulitos. Lembra que a Tia Flávia usou seis pirulitos, olha? E aí, ela quer dividir com a colega dela. Então, ela vai pegar essa quantidade em partes iguais, né? Um para a colega e um para a professora. Pega o todo, tá, criança? Põe seis pirulitos e divide um para cada. Vai colocando um para cada. E depois, você vai olhar por quantos pirulitos cada uma ficou. Então, continuando a nossa aula. Agora que vocês, né, já relembraram o conceito tanto de multiplicação quanto de divisão, a Tia Flávia vai estar lendo. Essa atividade aqui, vocês vão copiar depois no caderno de matemática. Olha uma matéria, tá? Lembrando, ó, deixamos espaços para vocês responderem. A Tia Flávia não quer só a resposta. A Tia Flávia quer a continha, a amada e respondida. Outra coisa interessante. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, como se fosse um desafio. Depois que vocês responderem, vocês vão dar para a paz de vocês conferir se está certo ou se está errado os problemas de vocês, né, as respostas. Terminou, você vai tirar uma foto e vai mandar para a Tia Flávia, ok? Então, eu vou ler para vocês. Atividade de matemática no caderno, tá? Façam o cabeçalho, soltem uma linha e depois começam a escrever. Ana foi a uma loja de brinquedos e lá ela comprou duas cartelas, olha só, de adesivos com oito adesivos em cada. Ela comprou duas cartelas, olha, e em cada cartela tinha oito adesivos. Então, vocês vão imaginar se é de vezes ou se é de divisão. Prestem bastante atenção. Quantos adesivos Ana comprou ao todo? Duas cartelas e em cada cartela tem oito adesivos. Ó, só tem três linhas para responder, armar a continha e responder, tá bom? Dois. Beto ganhou ingressos para assistir a uma peça de teatro. Ele observou que tinha duas fileiras com dez cadeiras. Quantas cadeiras tinham no teatro? Ele ganhou o ingresso. Chegando lá, ele percebeu, né? Ele observou que tinha duas fileiras com dez cadeiras em cada. Agora, quantas cadeiras tinha ao todo no teatro? Prestaram bem atenção de atenção? Aqui agora, número três. Uma doceira, doceira é aquela profissional que faz vários tipos de doce, tá? Fez quatorze brigadeiros e quer dividir em duas formas. Quantos brigadeiros vão ficar em cada forma? Vocês prestaram atenção? Ela fez quatorze e quer dividir em duas formas diferentes. Prestem bastante atenção. E na hora de responder, vocês vão ter facilidade, tá bom? Solta em três linhas. Por que, Tia Flávio? Para você armar a continha e depois colocar o resultado. Responder. Preste atenção. Eu tenho certeza que vocês já foram em um parque de diversões e que já andaram nesses carrinhos de bate-bate. E sabemos quantas pessoas, quantas crianças cabem em cada carrinho. Então, vocês vão pegar o total de crianças, dividir pelo total de carrinhos, tá bom? Prestem atenção. Por último aqui, vocês vão soltar, antes disso, da última questão, vocês vão soltar três linhas para armar a divisão e responder. Agora, o número cinco. Responda. Presta atenção. Vocês têm que armar desse jeito aqui, ó. Cada número vai ficar em um olhinho e passa o traço aqui embaixo para eu saber qual é o valor. Olha só. Letra A, duas vezes o número cinco. Eu tenho cinco? Cinco. Duas vezes o número cinco. Se eu juntar as quantidades, quanto que vai dar? Duas vezes o sete. Duas vezes o nove. E duas vezes o três. Terminei a minha atividade, professora? Peço para o meu pai dar uma olhada. Tire uma foto, né? E manda no PV da Tia Flávia. Crianças, essa foi a nossa aula de matemática. Qual é a dificuldade? Vocês, olha, tirem as dúvidas. Perguntem no grupo que a Tia Flávia vai estar à disposição para ajudar vocês. Copiem com a letra legível que eu consiga ler. Não se esqueça de soltar as linhas, ó. O necessário para eu saber o começo e o final do problema. E depois alguma coisa que eu tinha para eu saber qual é o valor de cada um, ok? Beijos, ficam com Deus!